Fala meu povo galerístico, eu tô indo ali, tem que eu ir ali, hoje eu tive uns problema, um coisado, acabou a luz e não deu tempo de eu marcar antes os negócios do dia de hoje. Hoje é dia 18 de junho, hoje já é dia 18, eu já tô gravando dia 18, geralmente eu gravo um dia antes, mas hoje eu tô gravando no dia 18 de junho e nós vamos ver com os negócios o que que acontece no dia. Primeiro eu quero agradecer a vocês, de passar aqui no nosso canal, fazer as coisas que vocês tem que fazer, deixar os likes, os comentários, os negócios, nós tá precisando fazer outro um, como é que é, um galerístico people, outro, eu já fiz um, vou fazer mais um também, pegar uns nomes aí e mandar uns alô, ok, ok, ok. Então é o seguinte, pra vocês que deixam like, comentário, muito obrigado, sigam nós nos canais que nós tamo coisado, tá com uns problemas, tamo aqui arrumando o negócio, vocês viram no começo do vídeo aparecer um negócio bem aqui, mas tudo bem, não tem problema, vocês não sabem onde eu estou, eu estou num lugar desconhecido e ermo, mas eu não vou falar onde é, mas depois, vocês sabem, eu tô apontando pra lá, lembra o vídeo que eu falei pra vocês que, como que eu gravava dos bonecos, então eu tava ali naquele cantinho, agora eu tô no cano de cá, que agora os negócios tá mais, tá mais cinco pinico forever, o negócio tá mais legal, então vamos lá, sem mais delongas. Eu tô com o papel aqui que eu marco as coisas, eu escrevo, eu escrevo, ó, talvez dá pra ver, cadê o negócio? Tá, aqui são as coisas que acontecem no dia e aqui é o coisa do dia, tá vendo, foi? Tem que escrever tudo isso, todo dia, de noite eu escrevo e gravo o negócio. Então vamos lá, hoje é dia do químico, tá, pra você que é químico, que gosta do professor de química, você que estuda química ou você que já é químico formado, parabéns pra você, querido. Hoje também é dia do imigrante japonês, tá? Dia do imigrante japonês é assim, ó, é marcado como o início da imigração japonesa para o Brasil, com desembarque de 781 japoneses em Santos, após a viagem no Cassato Mario em 1908. Faz tempo, hein? Nossa, faz tanto tempo assim, hein? Aí tinha um outro dia que eu ia falar do negócio japonês, né? Mas aí eu vi um outro, o negócio japonês é meio vago, é muita coisa, muita informação, nem acabei na folha aqui que eu escrevo aqui na folha, cadê? Ih, as luzes tá coisando eu, hein? As luzes não estão deixando eu filmar, mas tudo bem, vai. Vocês viram que, é, né? Eu peguei o negócio do japonês, ó. Então é o seguinte, e hoje também é o dia do orgulho autista, que comemora-se hoje, dia 18 de junho. Pra você que está vendo esse vídeo, outro dia, hoje é 18 de junho, né? Mas você vai ver outro dia, no dia 18 de junho, comemora-se o dia do químico, o dia do imigrante japonês, com o início da... Vou ler de novo aqui, o início da imigração japonês para o Brasil, com o desembarque de 781 pessoas em Santos, depois da viagem no Casato Maru, em 1908. Mas, hoje também, se comemora o dia do orgulho autista, tá? Esse dia celebra a neurodiversidade e as características únicas que as pessoas autistas apresentam. Vocês sabem que os autistas têm umas coisas diferentes, então, mas é sossegado. O objetivo do dia do orgulho autista é mudar a visão negativa dos meios de comunicação quanto ao autismo e também da sociedade, em geral, passando o autismo de doença para diferença, tá? Não é doença, gente, é uma diferença que tem nos negócios que a pessoa tem. Se quiser saber mais, você pesquisa aí, eu só vou falar mais ou menos das coisas que comemora hoje, tá? Não estamos aqui para entrar a fundo no negócio da situação, tá? E assegurar que as pessoas com autismo não são doentes, mas sim que elas possuem algumas características próprias que lhes trazem desafios e recompensas únicas e a essência da comemoração desse dia, tá? É trazer os autistas mais para perto de nós, mostrar que não é, ah, não, autista tem problema, isso aqui não tem nada a ver, tá? É uma diferença, tá? Como diz aqui no texto. Os eventos desse dia visam destacar a identidade, a cultura e o orgulho autista e são organizados por diferentes entidades relacionadas com o autismo. Tem um porém. O destaque nos eventos vai para os encontros online e offline, pessoal conversa pela internet ou conversa fora da internet, que eu acho que é o mais legal, né? De pessoas autistas para piqueniques e caminhada, passeada, vai no lugar, vamos conversar, oh, se é autista, oh, também sou, não sei o que, o que acontece, o que não é, explicar para as pessoas que não é o negócio, como é que funciona. O primeiro dia do orgulho autista celebrou-se em 2005, por índice altiva da Aspias for Freedom. Eu não sei o que é isso, não deu tempo de eu pesquisar porque acabou a luz aqui, o poste caiu ali, demorou para coisar, aí voltou, nós ficamos conversando, ouvindo rádio, coisando, que não tenha problema, nós só conversa nessas horas. As pessoas só se reúnem bem quando morre alguém que vai no velório ou quando acaba a luz. Então, vocês marcam aí na agenda dos seis, tá? No calendário anual, também relacionado ao autismo, ainda são relacionadas com o autismo as seguintes datas, dias 18 de fevereiro, dia internacional de oração pelo autismo e síndrome de Asperger e dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo, tá? Então, você pesquisa mais sobre autismo aí que você vai ver. Tem uma série, né, que o ator principal é autista, o bom doutor, The Good Doctor, eu recomendo, tudo que só tem na Google Play, hein, ou você vai, né, pelos meios coisados, torrent, essas coisas a mais. Mas é difícil de achar também, viu? Ixi, dá um trabalho. Eu tentei achar para me assistir, mas eu não achei, não. Ó, hoje também é aniversário das atrizes, a Fernanda Souza e a Isabela Roseline. Um prazer, não conheço a Isabela Roseline. A Fernanda Souza acho que é a mulher do Tiaguinho, né? No tempo que gravava esse vídeo, ela é a mulher do Tiaguinho, porque do jeito que esses artistas, é, ficam casando e separando, tomara que fica bastante tempo junto, mas não sei, não. É, também do humorista Elo de la Penha, aquele negão dos olhos azuis, o verde, o cor-de-rosa, sei lá, aquele cara do cacete-planeta, ele também. É, quem mais aqui? O ator Lúcio Mauro Filho, tá? A cantora Maria Bethânia, o sociólogo e ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e o músico Paul McCartney. É, o Paul McCartney vai aniversário, ó, Paul! Ô, Chique Norte, tá tudo bem, tudo? Ninguém me ama, isso aí? O Paul McCartney é amigo meu, ele é inscrito no canal, eu acho que o Paul McCartney. Procure nos comentários aí que vocês vão ver o Paul McCartney aí. É o Paul McCartney aí. Mas o meu Paul McCartney não é o dos Beatles, eu que tava fazendo aniversário aqui é o dos Beatles, tá? É, num dia como hoje morreu o ator Procopio Ferreira, em 1979. Atriz e cantora de Ircinha Batista, uma das grandes cantoras do rádio. É, ela morreu em 1999. O escritor português José Saramago, que foi para o Beleléu em 2010. 2010, hein, Saramago? Faz tempo que foi pro Beleléu, hein? A batalha de Waterloo. Waterloo. Eu gosto desse nome, Waterloo. Se você digitar assim no YouTube, ó, www.youtube.com.br Waterloo. Digita pra mim e deixa nos comentários aí pra você saber que canal vai aparecer pra você, tá? Só que, assim, se você digitar o A, Water, com A, Waterloo, dois Os, eu não sei. Mas se você digitar com O também, digita desse jeito aí e se aparecer, você manda aí nos comentários. Que no próximo, quem pesquisar e saber o que que vai, eu vou mandar um alô no próximo vídeo, tá? Então, como eu estava dizendo, a batalha de Waterloo leva Napoleão Bonaparte a abdicar do trono pela segunda e última vez em 1815. Olha esse negócio velho, que, ai meu Deus do céu. E o general Muhammad Nagib declara o fim da monarquia egípcia e proclama a República do Egito em 1953. Vocês veem, a República do Egito foi, olha, em 1953, é pouco tempo, hein, se for ver. Porque o Brasil foi independente em 1500, não. O Brasil foi descoberto em 1500, né? Então, vamos entrar em detalhes, que eu não vou lembrar, vou falar besteira e deixa quieto. Hoje é dia de São Gregório e João Barbarico. Gente, eu quero falar pra vocês que nesses dias, assim, então, esses são os acontecimentos e alguns destaques do dia 18 de junho. Não vou falar nesses dias tudo as coisas que acontecem. É só algumas coisas pra não ficar sabendo, mas, ai, dia disso, dia daquilo, dia não sei o que, sei do que. Hoje tem como destaque principal, importante, a imigração japonesa, claro. O dia do químico também é importante, mas esse dia do orgulho autista também é muito legal da gente ficar sabendo que é o dia do orgulho autista. Então, eu gostaria de agradecer você que viu o vídeo até agora, são 8 minutos e 16, 17, eu não sei. Eu tô gravando pelo celular, eu vou pôr o vídeo inteiro, sem abertura e sem encerramento. Mas eu peço pra você que, se você gostou desse vídeo, não saia do canal. Eu vou deixar um vídeo legal aqui em volta de mim, vou deixar aqui do lado depois, tá? Então, você vê um, aí você vê outro. Geralmente, eu deixo o vídeo do dia de ontem, do dia 17, tá? Inclusive, o papel tá até aqui, ó. Vou até falar pra você. Opa, a luz tá aqui, deixa eu ver se esse é do dia 17. Ai, meu Deus do céu. É? Ih, eu não marquei o número. É. Esse daqui é do dia 17, ó. As coisas que eu escrevi. Eu tenho que escrever todas as coisas. Então, eu vou deixar aqui pra você que, do dia 17, é o funcionário público aposentado, mundial da luta contra a desertificação e a seca, e o médico veterinário militar. Muito obrigado pra vocês que viram o vídeo até agora. Clique em algum desses outros vídeos aí, continue no nosso canal. Se você gostar do canal, mas depois de ver pelo menos 3 vídeos, você se inscreve, ok? Se você achou que esse vídeo é interessante, se você achar que esse vídeo é interessante, você compartilha com algum amigo seu, tá? Porque não é assim, ai, compartilha esse vídeo. Tem que compartilhar se o vídeo for agregar alguma coisa pra alguém. Se o vídeo não for agregar nada pra ninguém, não precisa compartilhar meus vídeos. Mas se você achou que é legal, falou, o negócio do autismo, eu conheço uma pessoa que fala o negócio de autismo, ele não sabe o negócio do autismo. Então, você, pá, compartilha com a pessoa, tá? Então, é isso aí. Nós vamos embora, porque o vídeo chegou no final. Muito obrigado pela presença, e nós voltaremos amanhã com os acontecimentos do dia 19 de junho. Espero que você passeie bastante pelo meu canal. Se você não passear bastante pelo meu canal, passeie pelos canais dos nossos amigos, ou veja algum vídeo interessante no YouTube pra você aprender alguma coisa, ou apenas pra você dar algumas risadas, ok? Clica no vídeo que eu falei. Eu falei aquela hora que tinha, mas acho que não apareceu aquela hora, vai aparecer agora, tá? Então, beleza, estamos indo embora. Eu vou que embora. Fui.